Fala Irmãos Jurássicos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje estamos aqui finalmente com mais um vídeo nesse canal maravilhoso E bom pessoal, estamos aí há quase um mês sem gravar, pelo menos na data de gravação desse vídeo Estamos aí há quase um mês sem gravação E bom pessoal, entrando aí no assunto de vídeos, eu gostaria de alertá-los, avisá-los Que teremos agora um vídeo por semana, pois anda sendo muito difícil pra mim gravar e editar A escola anda tomando muito meu tempo, então eu não ando conseguindo trazer vídeos pra vocês E eu gosto de trazer uma qualidade boa de vídeos pra vocês Principalmente nesse vídeo aqui, pois eu me dediquei ao máximo na edição desse vídeo Até mesmo o estilo dele vai estar diferente Eu espero que vocês gostem desse novo estilo de análise, de edição e tudo E bom pessoal, eu gostaria de avisá-los que essa HQ é uma continuação da HQ Jurassic Park Raptor Eu infelizmente não consegui achar algum site que tenha essa HQ em boa qualidade Por isso que eu não trouxe ela ainda pro canal Então eu decidi partir logo pro retorno do Jurassic Park Porque senão vocês iam ficar sem conteúdos Mas em breve eu vou estar trazendo aí as HQs pra vocês E até mesmo essa daqui, nesse vídeo aqui a qualidade dessa HQ tava boa Mas eu não consegui achar uma qualidade boa assim pras outras HQs As outras são só fotos assim da HQ de longe Essas daqui as imagens vão estar em boa qualidade porque é uma HQ digital E bom, sem enrolação né, já enrolei demais, então bora pro vídeo A história se inicia mostrando um homem sendo puxado ao convés de um navio O homem repete várias vezes o nome Chama Verde Ou Green Flame Os homens que levaram o pobre coitado até o navio Perceberam que o homem não se tratava de um pescador comum Mas sim de um soldado americano Eles começam a se perguntar o que um soldado americano estaria fazendo perto da Costa Rica O homem não parava de pronunciar o nome Chama Verde Enquanto eles cuidam do soldado Eles falam sobre uma pequena ilha que está próxima a Costa Rica A Ilha Nublar Agora vemos John Hammond junto a Edgar na Califórnia Edgar conta a Hammond sobre a notícia dos pescadores Que arrastaram o gravemente ferido Milton da Costa Rica Hammond então começa a verificar a ajuda que ele contratou Após os eventos de Jurassic Park Hammond liga para General West E começa a falar sobre um negócio lucrativo que ele acabou de encontrar E diz que ele encarregou o que passaria por aqui Um Jurassic Park E que em breve ele iria verificar o processo de contenção dos dinossauros O general agradece esta visita Mas depois insiste que ele não venha para a ilha ainda Ele afirma que ainda estão dando uns retoques finais E que os céus estão cheios de aeronaves demais Para uma recepção adequada ao proprietário da Nublar E que vai avisar John que ligará para ele quando terminarem Após John desligar o telefone Ele diz a Edgar que tem certeza que o general está mentindo Na verdade ele vai a um passo além E as crenças de seu homem lá embaixo Provavelmente foram compradas devido a um relatório tão falso E diz a Edgar para levar alguém para sua ilha imediatamente No dia seguinte um avião é enviado para Nublar O piloto diz que o avião está perdendo altitude E pede permissão para pousar Mas o soldado nega Raymond fica furioso e Edgar diz que irá enviar a Elite A mesma que vai explodir a planta da Biosin Raymond diz que seria muita gente para a ilha E fala que quer Edgar nessa operação Ele também fala que vai precisar de especialistas Raymond contata Alan Que estava tendo o seu tão esperado descanso Raymond fala para Alan da sua proposta A princípio Alan recusa Mas após Raymond dizer a atual situação da ilha Ele aceita e diz que precisa falar com os outros Três dias depois vemos Alan, Ellie, Boodle e Ian Dentro de uma embarcação de água toda equipada Com equipamento de mergulho E na posse de dispositivos motorizados submersíveis Onde John sabe que isso vai custar muito dinheiro Mas Raymond aceita essa demanda E informa que o Jurassic Park deveria ser o testemunho do poder E dos sonhos da humanidade Trazer de volta os dinossauros e revelá-los ao mundo Teria mudado completamente a visão da humanidade Sobre o planeta e o parque Raymond ainda pode salvar o planeta de alguma forma no futuro É por isso que ele está preparado para fazer qualquer coisa necessária para protegê-lo Malcolm concorda com seu discurso E pergunta por que ele está sendo impedido de ir para a ilha Raymond diz que ele não é nenhum comando Nem especialista em dinossauros E também acabou de se recuperar de uma febre Mas Dr. Malco não consegue entender por que isso o deixa marginalizado Edgar se junta aos outros E sai do veículo em que estavam O que revela que sua localização está sob as águas de Noglers E depois de acender as luzes para ver onde eles viriam Antes de seguir em direção a caverna subnáutica Que George Lewelin usou quando conseguiu roubar os raptors do Jurassic Park Depois de emergir do outro lado Ellie fala com Alan sobre a situação atual É aqui que eles, o último de nublar E ao mesmo lugar que eles voltaram para conceder Admite que os dois passaram por muita coisa Ultimamente Bem, faça diplomas depois de ouvir a discussão deles E deixe abertamente seu descanso com a ajuda de Edgar Raymond respondeu com Robert Sendo o padrinho vivo ao lidar com dinossauros Mas Edgar se considera melhor ao lidar com os outros E garante a Moodle que ele ficará fora do caminho dos caçadores E que está aqui apenas para proteger seus empregados e interesses Agora que os nossos protagonistas começam sua jornada O terreno dá a impressão de que ninguém percorre esse caminho há semanas E Ellie sugere que a caverna provavelmente está sendo mantida desprotegida O exército tem a impressão de que eles foram sequestrados ao longo da praia Ela está pensando no local exato em que estão atualmente E relembra o beijo que eles trocaram antes da carteira os tirar da ilha Edgar não tem tempo para esses assuntos triviais Porém pega um mapa topográfico de nublar Ele quer chegar em um lugar alto e procurar o que quer que seja essa chama verde Eles decidem que o melhor caminho a seguir é através de terreno aberto E longe do exército Mas ficam chocados ao estar entre a presença de um estegossauro solto na ilha Grant agarra uma pedra e atira na cabeça do estego Imediatamente após ver o dinossauro Que faz com que a grande criatura volte ao mato e se afaste de seus visitantes Edgar chama Alan de louco Depois que isso acontece, mas Grant permite que o homem saiba que os estegossauros Não são como tartarugas crescidas E que não são perigosos para os humanos Edgar então insiste em continuar sua jornada Para um terreno elevado Eles então começam a avançar e fazer sua jornada para este destino Mas o grupo não consegue deixar de se perguntar por que o estegossauro estava fora de contenção Todos então ouvem o barulho familiar das hélices dos helicópteros ao vento Instintivamente se protegendo Permitiu que os outros observassem enormes helicópteros sofisticados passando sobre suas cabeças E lembrassem-se quantas vezes eles tiveram que se esquivar dessas máquinas nos últimos tempos Depois de esperar que todos os helicópteros se afastassem Eles começaram a segui-los E o grupo logo chega em um desfiladeiro Onde eles são recebidos pelo próprio tiranossauro Edgar pega sua pistola e diz aos outros para pegarem suas armas tranquilizantes Mas Muldoon intercepta esse gesto E Grant diz ao grupo para eles ficarem imóveis Para os pequenos novos visitantes O T-Rex então é visto enquanto come sua presa Mas decide voltar a comer depois de não conseguir localizá-los Grant diz aos outros para recuarem Silenciosamente e rapidamente Enquanto tem chance E ao sair de lar O grupo sai correndo da área o mais rápido que podem E seus passos chamam a atenção do T-Rex Mais uma vez rapidamente os humanos partem para uma árvore alta Perto de sua posição Eles então permanecem imóveis contra o tronco deste esconderijo O T-Rex olha mais de perto E decide continuar sua refeição Após o tiranossauro sair Edgar pede desculpas por causa da situação Mas os cientistas dizem a ele que não é culpa dele E afirmam que deveriam tê-los informado sobre os dinossauros antes de chegarem lá Mas a questão também é levantada agora sobre por que os dinossauros ainda estão soltos na ilha De qualquer maneira O exército já deveria tê-los colocado de volta em todas as suas posições Edgar então comenta que os militares provavelmente não se importam E colocam a culpa desse mistério diretamente sobre eles Se houver algum projeto secreto chamado chama verde nesta ilha Por que não deixar os dinossauros brincarem de cães de guarda E deixar a sobrevivência do mais apto retomar? Ele lembra que era exatamente isso que o Rafael queria fazer na Colômbia Mas também traz à tona o fato de que esses são os militares que estamos falando E não de algum traficante mesquinho Moodle concorda relutantemente com Edgar neste caso Era seu trabalho sempre tornar Jurassic Park o mais seguro possível E mesmo que eles tenham falhado foi devido a acidentes e sabotagem e a falta de segurança Ele ainda não consegue acreditar que o exército tenha algo a ver com isso E diz que precisa de mais evidências antes de fazer tal acusação O que leva Edgar a continuar a empurrar os outros adiante Em sua missão em terreno elevado Depois de viajar por um período inteiro Dia em que finalmente chegaram ao destino que pretendiam encontrar e observar As estrelas nesta ilha tropical dominada por criaturas Que estão mortas há milhões de anos Ellie fala com Alan sobre como é louco estar aqui Ela sabe que é para uma boa causa Mas relembra suas aventuras indo atrás de Alf e Cilia E como eles falaram sobre os Raptors serem os dois últimos de seu tempo Este é um jogo para ela entre Hammond no exército Ou quem quer que esteja no controle real Mas Alan garante a ela que se eles não descobrirem o que está acontecendo aqui As repercussões de tal bagunça poderiam ser De repente um bruto reprodutivo do céu e descendo para a terra Eles se movem intensamente e atordoa cada membro deste grupo Com a natureza alienígena e uma visão tão estranha emitida E então tão rapidamente quanto as luzes apareceram Elas desapareceram sem deixar vestígios O debate é de fato sobre algo que está acontecendo na Ilha Nublar E é sério Vamos aos doutores com algo que acabou de descobrir na palma da mão Antes de dizer que acha que encontrou algo que lhe dá Uma boa pista sobre o que estão lidando E abre o punho revelando um pedaço de pano com o nome Biosin escrita dentro Edgar lamenta que não seja apenas o exército e os dinossauros Que eles tenham que enfrentar Mas também seus rivais corporativos A corrida pelo segredo desta ilha começou E a história continua na segunda edição de Return to Jurassic Park Bom pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esta análise E bom, teremos vídeos agora toda sexta-feira Às 19h no horário de Brasília Então já deixa o sininho ativado aí das notificações Para você não perder os futuros vídeos do canal Deixe o like neste vídeo caso você tenha gostado E se inscreva caso for novo, né? E bom, não esqueça de compartilhar o vídeo aí com seus amigos Que também gostam da franquia Jurassic Park E bom pessoal, vou estar deixando aqui no card A playlist das análises da HQ de Jurassic Park de 93 E bom, espero que vocês tenham curtido este vídeo Vamos ficando por aqui Um forte abraço e fiquem com Deus Falou! E bom, não esqueça de compartilhar o vídeo aí com vocês